Para começar, tem esse mosaico de trabalhos meus. Esse mosaico não está organizado cronologicamente. Ele está organizado segundo sistemas estruturais, técnicas construtivas. Não é cronológico. Tem uma obra aqui, esta obra é um projeto de 1972. E isto aqui está sendo feito hoje, é um conjunto da Secretaria de Habitação, junto à Ponte dos Remédios. Isto aqui está em obra, isto aqui está feito. E isto aqui também está quase pronto. Está organizado, então, por conta dessa característica do meu trabalho, que tem a ver com essa minha formação, segundo técnicas construtivas, sistemas construtivos e sistemas estruturais. Isto aqui, alvenaria armada, alvenaria armada e alvenaria armada. Alvenaria de blocos de concreto. Uma obra em pré-moldade de concreto. Uma, duas, três obras em concreto moldado em loco. Isto aqui é misto, tem alvenaria armada aqui. Isto aqui, edifícios mais altos são concreto moldado em loco. Esta linha aqui são de obras de estrutura de aço. E aqui, finalmente, estrutura de madeira. Eu devo dizer a vocês, quer dizer, há uma grande variedade aí de expressões plásticas. É claro que tem muito tempo aqui. 1972, aqui é alguma coisa atual. Tem muito tempo, mas as expressões plásticas têm a ver, evidentemente, com construção, com materiais, com sistemas estruturais, construção. Eu, assim que começo a estudar um projeto, a partir da encomenda do programa, eu procuro sempre considerar as condicionantes, isso qualquer arquiteto faz, condicionantes para o projeto de topografia, de solo, de clima, paisagem. E na análise dessas condicionantes, em conjunto com a análise do programa, eu procuro identificar, tem outras questões ainda, qualidade da mão de obra do local onde vai ser feita a obra, facilidade ou dificuldade para a instalação do canteiro de obras, do transporte e fornecimento de materiais. Tudo isso, analisado junto, eu procuro identificar qual é a melhor estratégia para a realização da obra. Evidente que estratégia para a realização da obra envolve material, envolve técnica construtiva e, provavelmente, sistema estrutural. Essa estratégia de obra vem a ser, para mim, uma espécie de bússola que vai orientar o desenvolvimento do projeto. Quer dizer, em vez de adotar um partido, não vou dizer que, às vezes, eu adoto partido. Está na cara. Uma forma intuída, um espaço intuído, às vezes, resolvido, traduzido num corte, vem a ser uma coisa determinante. Mas, em geral, isso é precedido por essa análise e a identificação de uma estratégia, da melhor estratégia para a realização da obra. E, lembro, nesse momento, uma frase boa do Frank Lloyd Wright, cada material tem sua própria gramática. A partir dessa identificação, da melhor estratégia, de um material predominante, ou de um conjunto de materiais, de um sistema estrutural, um sistema construtivo, o projeto se desenvolve e ele vai assumir, nesse processo, uma expressão própria, frequentemente nova. Frequentemente nova. Porque as condicionantes mudam, as expressões plásticas finais vêm a ser consequência de um processo que eu pretendo sempre o mais rigoroso possível. Daí, essa variedade toda. E a organização, quer dizer, eu vou apresentar, segundo sistemas construtivos e estruturais, eu devo dizer para vocês, isso é uma coisa que veio da FAO também, especialmente veio, eu acho que vem do Artigas. De ter estudado demais os projetos do Artigas, especialmente a precisão do discurso do Artigas. Eu devo dizer para vocês que, para mim, o meu discurso arquitetônico, discurso, ele se estabelece, essa é uma forma de dizer, quem está escrevendo um texto, um escritor, estabelece o seu discurso através do texto de uma certa forma, tem uma forma de estabelecer o discurso. Para mim, e isso acho que vem do Artigas, eu estabeleço o meu discurso através da estrutura. Da estrutura. Quando o projeto chega a um certo ponto dessa análise, desse processo, onde a estrutura entra no foco, é onde se estabelece o discurso arquitetônico. Quer dizer, isso é uma coisa minha, de alguns colegas da minha geração, de alguns arquitetos paulistas, isso não é exclusivo. E, para deixar claro, isso aqui é um curso de pós-graduação da Escola da Cidade, então eu estou querendo deixar claro isso, quer dizer, isso vem da FAO, desse espírito da FAO que eu cursei. Bom, então, vamos em frente. Para começar, essa obra, isso é em 1972, 3, 1973, é um conjunto de casas de alvenaria armada, de blocos de concreto, conjunto de casas bastante econômicas, feitas para vender, empreendimento comercial, eu aqui usei bloco de concreto, e o que caracteriza mais essa obra é o fato dele ser, ela ser produzida através de componentes industrializados, como esse bloco verga, bloco IU, lajota, laje pré-fabricada, laje pré ou laje mista, de bigota de concreto e bloco cerâmico. Isso aqui, por exemplo, é uma viga com 40 centímetros de altura, daqui até aqui, uma viga como essa, que vocês estão vendo aqui, ela vence vãos de até quatro metros, com carga de parede em cima, como essa que vocês estão vendo aqui, e ela é composta por essas peças industrializadas, assentadas sobre um pontalete horizontal aqui, com poucos escoramentos, assenta-se essa fiada de bloco IU, uma linha, isso aqui é assentado em seguida, e a concretagem acaba dando essa viga toda aqui, ligada na laje, solidária à laje, e com isso a gente tem um vão de fachada, como esse que vocês estão vendo aqui, ou dessa marquise, ou um vão central como esse aqui também, só com uma peça em um embaixo. Isso, então, é uma técnica que eu adotei aqui para fazer uma coisa econômica. O conjunto tem quatro casas ao todo, são quatro casas, e foi comprada madeira para fazer escoramento de uma das casas, e esse, como essa madeira não entra em contato com o concreto, ela pôde ser reaproveitada sucessivamente nas outras casas, de uma laje para a laje de cima, de uma forma muito econômica. Da mesma técnica, alvenaria armada, essa é uma experiência um pouquinho depois, em 1975, essa fazenda em Cabreúva, água, estou meio tentando me situar entre o pointer, o teclado, não, mas tudo bem, e o copo d'água, vocês tenham paciência comigo. Então, essa... Hã? Não, imagina. Então, essa casa aqui, ela tem uma situação muito especial, um sítio muito bonito, aqui está a Serra do Japi, vocês conhecem, para lá está Jundiaí e para Caetú. É um lugar muito aberto, com uma paisagem no horizonte aqui para frente, e paisagem muito bonita em toda a volta. A implantação dessa casa nesse lugar teve a ver com as vistas. Entretanto, é um lugar que tem um vento constante que vem do sul, que vem da Serra do Japi. então o programa da casa foi organizado em torno de dois pátios que funcionam como se fossem salas protegidas dos ventos, salas com vista para a paisagem ao ar livre, mas protegidas dos ventos. Aqui, além das paredes e vigas, como na obra anterior, vocês estão vendo aqui, é praticamente a mesma coisa. Paredes de alvenaria armada com graute aqui, pilaretes, vigas, apoiando lajes. Além disso, as abóbodas, essas abóbodas foram feitas também de bloco de concreto. aqui está a planta da casa mostrando o programa, que é um programa grande, de 750 metros quadrados, organizados em torno desse pátio e desse outro pátio aqui. Quartos, banheiros, cozinha e jantar, isso aqui é uma sala, serviço, piscina aqui. e esse corte mostra então as abóbodas, o pátio, aqui, esse corte está passando aqui. Aqui tem um pormenor da pormenor da viga apoiando duas abóbodas. então vocês estão vendo o mesmo sistema da outra, bloco em verga, bloco em U, lajota, lajota e aqui bloco de 7 centímetros de espessura. Acaba dando uma viga aqui de quase 60 centímetros. Que dá margem a vencer vãos de até 6 metros e fazer uns balanços, balanços, deixa eu ver, como esses que vocês estão vendo aqui, esses balanços de 2 metros, esse balanço aqui, e vão livres de 6 metros, como esses aqui. Não. Só no fundo. Bom, aqui tem uma série de imagens da obra. As alvenarias subiram até o nível de, esse nível aqui, dessa bloco verga, tem, em cima de alvenaria, tem uma, o bloco verga, uma cinta de amarração. E, esse sistema aqui, é um sistema de cambota, de madeira, de tábuas cortadas, nessa forma circular, que assentam, então, essas réguas, a cada 20 centímetros. tem uma cambota, tem uma cambota igual a essa, a 3 metros aqui à esquerda, isso aqui, com todo xizado e tal, funciona como monobloco. Esse monobloco é assentado, então, em guias, junto às paredes. Tem cunhas aqui para nivelamento disso, e vocês estão vendo aqui o assentamento desses blocos, né, bloco de 20 centímetros, então, uma régua a cada 20, é um bloco alternado com uma lajota, que, na verdade, é um bloco partido ao meio, né, é uma casquinha. O que dá uma certa enrijecida nessa abóboda, ela fica meio nervurada. Tem uns ferrinhos que passam aqui, nessas, em cima das lajotas, desse bloco partido, e, vocês estão vendo aqui a armadura sendo feita, e, feito o capeamento disso, curado o concreto, essa cunha aqui era simplesmente bater o martelo numa cunha dessa, ela destacava, esse monobloco todo descia, né, não estava em contato com o concreto nem nada, descia e era levado adiante para fundir o próximo trecho da cobertura. Quer dizer, a casa com 750 metros teve, foi necessário fazer 50 metros quadrados de forma ao todo, né, foi sendo reaproveitada graças a essa condição de não estar muito em contato com o concreto. É claro que escorre um pouquinho de nata, né, vocês estão vendo aqui, já meio sujo, mas esse é um sistema muito eficiente, né, de fazer, fazer uma cobertura em continuidade à parede, uma coisa muito racionalizada. Essa imagem aqui é do pátio, um dos pátios, era... Aqui? Onde não tem a parede, não, foi amarrado sempre, viu? Tirante. Esses são os vergalhões, né, que impedem que ela abra, né? Tem aqui, por exemplo, nesse vão de 6 metros tem um aqui no meio, acho que a cada 3. A cada 3 metros tem um. E tem uma coisa importante, não é aqui que volta, deixa eu voltar. Aqui, ó. Tem essa laje, aqui corre uma laje plana, horizontal, que é uma espécie de contraforte, né, é um travamento horizontal do conjunto todo. É importante isso aqui, Essa aqui, aqui. Aqui deu para jogar uma abóboda, um trecho de abóboda para fora, fazendo isso aqui, ó. Ancorado, né? Claro que é ancorado, mas essa laje horizontal, essa laje horizontal, ela estabiliza o conjunto todo. Mesmo, olha, essas lajotas aqui, a terminação das abóbodas, também tem umas lajotinhas, também será industrializado. Lajotas de 4 centímetros, no caso aqui são 10 por 20. É uma lajotinha que era fabricada para fazer piso, e que faz o arremate aqui da espessura da própria abóboda, do bloco de 7, mais o capeamento. E ainda sobra uma gola para cima. Então, tudo que você tem aqui exposto é bloco, é um componente de bloco industrializado. Apareceram as colunas de aço, foi a primeira vez que eu usei aço em trabalho, em projeto. O meu foi essas coluninhas aqui, aqui a abóboda está apoiada em um bloco, que é o bloco do banheiro, um banheiro, outro banheiro. Se eu tivesse uma coluna aqui que pelo menos ia ter que ter 40 centímetros, que seria isto aqui tudo, essas colunas superpostas ao longo desse pátio iam criar um bloqueio visual. Então, essa permeabilidade que está aqui para a paisagem, que vocês estão vendo lá adiante, é que me levou a fazer uso dessas coluninhas de aço. É uma linha de colunas de aço, não sei se deu para reparar na planta. Isto aqui, um, dois, uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas de aço. E aqui, finalmente, dessa obra, essa imagem interna, a abóboda, como é que ela fica, o tirante, instalações aparentes, também, uma coisa lógica, para você não ficar quebrando o bloco, até dá para subir conduite dentro do bloco, fazer um furinho e botar a caixinha, etc e tal. Mas aí, assumidamente, essa lógica de construção rigorosa e exposta, com componentes expostos, prevaleceu, então, tem essas instalações aparentes. Esse piso aqui, ladrilho hidráulico, com óxido de ferro, é o piso mais barato que existe. Era na época, eu acho que ainda é. O ladrilho hidráulico ficou um pouco mais caro, mais sofisticado. É barato ainda? Ainda é, né? Bom, esse é um conjunto de 16 casas. Eu mexi em alguma coisa aqui, tem alguma coisa entrando aqui. O que será? esse é um projeto que ficou pronto mais recente, em 2005, 2005, quer dizer, esse tempo todo e até hoje eu continuo trabalhando com alvenaria armada, com bloco de concreto, é um sistema construtivo muito eficiente, muito econômico. Nesse caso aqui, esse conjunto de casas, a implantação tem a ver com a topografia e tem a ver com uma estratégia de contenção da encosta. é uma encosta que já mais ou menos frágil. Isso aqui é o morro do querosene. Entre a direita aqui está o 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 E aí Oi, oi. Bom, então, essa Vila Butantã é um conjunto... Não, não. Não, ok, eu tenho que falar assim. Próximo, próximo. Essa é o P. Então, aqui, isso aqui tem a ver com topografia e tem a ver com contenção da encosta, eu vou explicar depois. E orientação. Essas casas estão orientadas leste-oeste, é o Morro do Querozene. Aqui tem uma planta mostrando da rua uma vieira que desce, um conjunto de 12 casas aqui, um rank de 12 casas, mais um rank de 4. O rank superior é esse, esse corte está passando aqui. E o que foi estratégico aqui foi esse muro de arrimo intermediário aqui na casa. Esse muro de arrimo. Eu tenho um pavimento inferior, que é uma sala de estar, que abre para o jardim, para o fundo. O pavimento acima, esse com acesso da rua que desce, parada de carro, cozinha, jantar, é um andar inteiro. E o andar de cima também é um andar inteiro. Esse meio andar embaixo, com o muro de arrimo na metade, é este muro de arrimo que está aqui. Ele é articulado, travado nessas empenas laterais. A cada seis metros tem uma parede de alvenaria armada. E o muro de arrimo, também de alvenaria armada, feito então de uma forma muito econômica, travado desse jeito, isso vai seguindo adiante. Vocês podem imaginar isso passando aqui, vai denteado, vai continuando. E com isso eu tenho uma coisa muito rígida, muito resistente aqui, fazendo essa linha de contenção da encosta. E uma outra linha aqui. Então é uma linha aqui de cima, outra linha aqui embaixo. E aqui taludes. Taludes e a rua descendo. Isso foi fundamental, para conter ou implantar essas casas nessa encosta, sem fazer grandes arrimos de concreto, grandes movimentos de terra. Isso está bastante econômico também. Aí está a rua. Árvores, tinha umas árvores grandes já no terreno, que foram preservadas. E aqui o bloco de concreto é um bloco que já veio pigmentado. Bloco com pigmento adicionado no próprio concreto na usina. As casas têm terraço na cobertura, cada um tem um terraço solário, a vista é muito bonita. Aquilo ali é o campus da USP. Para frente, para frente você vê uma sequência de prédios ali da Avenida Pirajussara. É, do córrego. E entre os prédios mais acolá você vê até o espigão da Paulista e para a direita você vê o morro do Jardim Guedala. A vista é aberta e muito bonita, o que me levou a adotar esse solário, esses terraços da cobertura. No fundo do terreno, o lugar de acesso para aquela rampa seria muito difícil. Isso foi uma área toda preservada para uso coletivo. Essas casas têm de área externa privativa apenas esses decks aqui e os varais aqui entre esses pares de casa. Esse varalzinho, o resto do terreno é tudo de uso coletivo, do condomínio. Campo de futebol, tem uma piscina aqui e à esquerda um salão de festas. Aqui é uma vista do fundo da casa, onde aparece já uma experiência feita aqui nessa obra, que foi essas lajes mistas de madeira e concreto. Vigas de madeira, lajes de concreto, trabalhando de uma forma conjugada para vencer um vão livre de seis metros com parede, dividindo dormitórios aqui em cima às vezes. É isso que está aqui. Tem umas fotos da obra em cima. São vigas a cada 50 centímetros, vigas de seis por vinte. Vence os seis metros de vão, apoiado nas alvenarias armadas. que tinham chegado nesse nível aí. Você tem uma cinta, tem uma cinta aqui passando dentro do bloco verga, sobre essa cinta, apoiadas essas peças, vão livres de seis metros, sem escoramento nenhum. Isso aqui vem a forma, apoiada em pequenos... Aqui vem um sarrafo que vocês estão vendo aqui, apoiado em uns ferrinhos passantes aqui nas vigas. Essas vigas já vieram furadas da fábrica. Eu fiz, deixa só fazer um parênteses, eu fiz essa obra em sociedade, um empreendimento que eu fiz em sociedade com o Helio Olga. Helio Olga é um engenheiro fabricante de estruturas de madeira. Fizemos esse empreendimento juntos e muita coisa tem a ver do fato do Helio ter a fábrica de estruturas de madeira e ter essa experiência toda. Então, essas vigas vinham da fábrica já com os furinhos aqui e com pregos colocados. Primeiro, dessa forma aqui, espaçamento variável em função do cisalhamento da flexão. Para fazer a vinculação da madeira com a laginha de concreto, é uma laginha de concreto de 4 centímetros, que vocês estão vendo em cima das vigas de madeira. Para fazer a vinculação, esses pregos, o cisalhamento da flexão, vocês sabem que é menor no meio da viga, vocês já viram, seguramente o professor de estrutura mostrou uma viga sobre a outra, apertou uma escorrega sobre a outra, se você liga as duas, elas trabalham juntas, elas têm uma resistência muito maior, porque você está impedindo o escorregamento delas. É a mesma coisa que o escorregamento que haveria entre a laje de concreto e as vigas de madeira. Então, a vinculação delas é fundamental. Esse exalhamento é maior na extremidade. A viga escorrega mais na ponta do que no meio. No meio, ela nem mexe. Fizemos isso. O Hélio calculou. Mas isso fizemos até as duas primeiras casas desse jeito. Uma besteira, porque dá um trabalho desgraçado de você botar esses pregos de espaçamento variável. Pega o menor espaçamento e repete. Pronto, gasta um pouco mais de prego. O que vocês estão vendo lá em cima é o prego igualmente espaçado no espaçamento menor. Está vendo? Agora, os furinhos na viga transversais passavam os ferrinhos, apoia essa forma, depois de fundido o concreto, capeado, curou o concreto, tudo, bate o martelinho, tira o ferrinho, a forma desce e é reaproveitada. Teve um reaproveitamento grande e não tem escoramento, não tem cibramento. É uma laje que foi testada. A ideia original era fazer pré-moldado, um pré-moldado em pi, uma peça em pi de um metro. Pegava duas vigas de madeira e uma laje com um metro de largura e seis de comprimento. Fazer isso pré-moldado. O Hélio fez na fábrica dele uma peça dessa. Foi levada para o departamento de estruturas da Poli, ensaiado, teste de deformação, ruptura, até ruptura, para estabelecer os critérios de cálculo. O pessoal da Poli ficou tão entusiasmado da divisão de madeira, que pediu licença e patenteou esse sistema. Está patenteado pela divisão de madeiras da Politécnica. E deu margem. Esse ensaio... Quer dizer, o trabalho... Eu esqueci de falar no começo, mas falo agora. Uma coisa que vem da FAO, também da minha formação da FAO, era a ideia da pesquisa em projeto. Projeto como pesquisa, pesquisa em projeto. Coisa que eu ouvia na minha época de aluno na FAO. Todo projeto pode vir a ser uma pesquisa, pode ser uma pesquisa. Todo projeto. Ele depende de pesquisas que a gente faz, de materiais, de solo, de clima, etc. Pesquisas para o projeto. Mas pesquisa em projeto é alguma coisa que... O projeto, no seu desenvolvimento, às vezes ele exige, ele demanda que você faça um ensaio de alguma coisa nova. Descubra uma coisa nova. Então, nas obras anteriores de alvenaria armada tinham um lado de pesquisa. Essa coisa de fazer abóbora de bloco de concreto, ninguém tinha feito ainda. Fizemos pela primeira vez. Isso aqui, foi levado para a Poli, foi pesquisado, foi ensaiado, e deu margem do que eu tive conhecimento, pessoas, alunos da Poli, da pós-graduação, que vieram falar comigo. Dois trabalhos de pós-graduação. Um mestrado que foi sobre acústica. Eles fizeram ensaios de acústica, de vibração dessas lajes, transmissão de ruído. O conjunto estava ainda em obra e o pessoal lá da Poli instalou um laboratório em um dos sobrados. Tinha lá computadores e sensores. E o pessoal fez ensaios. E o resultado foi muito bom. o que eu recebi esse mestrado, me passaram uma cópia, o resultado foi muito bom. Teve uma performance muito interessante quanto à transmissão de ruído, de vibração, essa laje mista. arremata com um bloco cortado na maquita. É, um bloco cortado com maquita. Você vai ver fotos, no fim eu vou mostrar. Isso aí tem alguma coisa artesanal, evidente. É claro que você podia encomendar, se fosse possível, uma peça da Glasser, que foi fabricante aqui, uma peça que vinha e fazia o arremate. Se a gente tivesse um volume maior de obra, talvez justificava fazer o molde. Como é que fica presa? Ela está apoiada, tem um apoio simples aqui. Eu acho que, olha, do que eu me lembro, acho que tinha uns sarrafinhos pregados por baixo, assim, para ela ficar quieta no lugar, até você fundir. Acho que tinha um travamento auxiliar antes da concretagem. Pelo que eu me lembro, tinha isso. sarrafo na hora, acho que uma tábua na vertical com uns pontaletezinhos, tinha um auxíliozinho, eu acho que era isso, uma tábua. Tá? Deu para entender? bom. Aí está a laje por baixo, aqui é a garagem de uma das casas, aqui é a sala de outra das casas. A luminária saiu de graça, quase, porque é um ponto de uma caixinha na laje, com soquete, um vidro jateado e dois sarrafinhos com vidro apoiado e pronto. Essas são coisas que a gente acaba fazendo dentro desse processo, coisas de design incorporados aí, no caso, tirando partido da estrutura, e dá uma coisa muito econômica e simpática. Isso é meio japonês, não é? Hã? O que você está olhando, Álvaro, assim? Você contou 13 blocos? 2,60. Hã? 2,60. Pronto, é. Hã? O Álvaro... Aqui você vê, olha aqui, olha o artesanal aqui, olha. Ainda manter, com esse cuidado aqui de manter a junta alinhada, está vendo? Hã? Corta o bloco. Mas você vê, aqui tem um bloco quase inteiro, corta um pouquinho. E aqui tem um enxerto aqui de massa mais grossa um pouco, está vendo? Não tem nada a ver. Hã? Com o 40. Mas se fosse a viga a cada 40, também ia ter que recortar. Hã? Do mesmo jeito. Hã? 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 Bom, então, a próxima. A escola, pré-modal de concreto, isso aqui, isso aqui é 1905, 2005. A FDE, o órgão que faz as escolas estaduais, o estado de São Paulo, adotou um sistema construtivo em pré-modal de concreto, fez um primeiro conjunto de projetos, encomendou quatro escritórios de arquitetura e um escritório de engenharia só, o Bentes, Rui Bentes. É, um escritório de cálculo, Rui Bentes, quatro escritórios, um primeiro conjunto de quatro escolas em pré-modal de concreto, para depois fazer uma série enorme até hoje, estar fazendo escolas nesse sistema pré-modal de concreto. As quatro primeiras escolas, uma delas foi o Fernando, que projetou o Uno Arquitetos, o André Weiner e o Gui Pauliello, professores aqui da escola, também fizeram uma escola, o Andrade Morettin fizeram outra e o MMBB fizeram outra. Bom, esse sistema construtivo de pilares, vigas, pré-modal de concreto e lajes também pré-modal considerou obras de até quatro andares, quatro lajes para terrenos menores, pequenos. O projeto do Uno Arquitetos tinha quatro andares, laje na cobertura, a quadra na cobertura. Então, a minha escola era uma escola em Mogi das Cruzes, no meio de um conjunto habitacional do CDHU, a periferia leste de Mogi das Cruzes. é uma área industrial com habitação de interesse social, esse conjunto do CDHU que vocês estão vendo nessa imagem em cima do Google, o conjunto era esse aqui. Área central, área de lazer, quadras, área institucional onde foi implantada a escola que eu projetei. Aqui estava em obra essa imagem durante a obra, então mostrando a escola com três blocos com uma área central coberta. Aqui está a escola construída na escala do conjunto habitacional. Esse conjunto aqui do CDHU e o bairro como um todo, eles demandaram duas escolas, essa que eu projetei e uma escola para crianças menores lá em cima, dentro do mesmo sistema Premoldade concreto, feito pela mesma construtora. A mesma construtora fez as duas obras, isso aqui é projeto do Lamparelli. Então, esse sistema, ainda que de peças totalmente padronizadas, ele deu margem a muitas versões, muitas interpretações. interpretações. Essa escola aqui do Lamparelli é mais verticalizada e a minha mais horizontalizada. Ela tem um pavimento terra e um pavimento superior, só. Esses três blocos, essa planta superior com salas de aula, blocos que são articulados aqui por escadarias apoiadas em alvenaria armada. A planta do térreo mostra também esses blocos contendo aqui biblioteca, aqui a área de cantina, grêmio, banheiros, vestiário e cantina, administração. e aqui o pátio coberto e a quadra coberta no meio, no centro. Quer dizer, essa organização de programa em blocos dá margem a um espaço aberto contínuo que vem desde um pátio de entrada que passa pelo galpão a quadra e um pátio posterior. Essa esquina tem uma pequena pracinha. Quando eu fui visitar o terreno, já tinha nesse lugar alguns comércios instalados de ambulantes porque tinha um ponto de ônibus aí nessa esquina. O ônibus que ia até dentro do conjunto fazia um ponto nesse lugar. o que me levou a deixar essa pequena praça de entrada e esse percurso através desses espaços abertos desse jeito. A cobertura da quadra é essa treliça com apoios em níveis diferentes. é um jeito de fazer o vão livre necessário da quadra e esses apoios desnivelados fazem com que entre luz de norte do norte aqui por aqui e aqui uma luz de sul. a quadra então tem uma iluminação de luz lateral que é uma coisa positiva também. Você não ter luz de fundo de quadra que prejudica muito o uso da quadra. Esse é o pátio do fundo e aqui uma contribuição minha a esse sistema construtivo. Eu tinha apenas um pavimento de terra e um pavimento superior e essas colunas que eram o padrão para todas as escolas elas consideravam carga de até quatro andares. Eu tinha aqui um excesso sobrando aqui capacidade de carga nessas colunas. Então teve um dia numa das reuniões que havia lá na FDE no começo do projeto a gente estava organizando os primeiros desenhos e tinha reuniões com engenheiros conjuntavam vários arquitetos cada um numa mesa com os engenheiros consultores e nesse dia eu me lembro que eu comentei com um engenheiro lá da FDE mesmo escuta essas colunas são até quatro andares eu tenho terra e mais um pavimento eu estou com a capacidade de carga sobrando não estou? É tá mas é o sistema tinha uma lógica toda de produzir em série esses componentes ao mesmo tempo foi uma sorte porque ao mesmo tempo vem uma engenheira da FDE na reunião um monte de gente arquitetos engenheiros umas mesonas grandes sentava cada um num canto um grupo ela chega e fala assim olha pessoal você sabe o que está estourando os orçamentos custo está estourando os orçamentos e ao mesmo tempo é o que depois também está dando mais custo de manutenção são os brizes brizes porque olha os brizes ela tinha umas amostras em cima dos arquivos lá tinha um monte de amostras de brizes brizes da Hunter Douglas de alumínio esses brizes isso amassa pessoal tem vandalismo tem que trocar imagina trocar essas peças todas então foi na hora que me veio a ideia de fazer e estava lá do meu lado o Zaven que era o engenheiro calculista que estava me assessorando e falei assim puxa vida Zaven e se fizesse entre as colunas um brize de concreto uma peça de concreto eu fiz o desenho na hora assim um L apoiado em console eu estou com capacidade de carga sobrando aqui essas colunas tem uma bruta resistência eu ponho essas peças isso daí aí ele falou puxa é ótimo porque melhor ainda que você não precisa de viga de travamento isso já vai fazer o travamento da estrutura então isso saiu muito barato aqui vocês estão vendo o console que vem no pilar a peça em L apoiada tem uns ferrinhos aqui que vem um um ferro na peça em L e um outro no console tem uma solda aqui uma solda para garantir que que a peça não vai sair não vai sair do lugar mas ela está apoiada isso é só uma 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 garantia então saiu muito barato e ficou quer dizer uma coisa expressiva a expressão desse projeto ela tem tudo a ver com esses brizes isso aqui é um outro espaçamento para outra orientação é o pátio de entrada eu já vi publicado vários outros colegas depois adotaram brizes em placas de concreto eu acho que eu mesmo fiz outras escolas com esse mesmo detalhe o próprio FDE acho que andou recomendando o uso desse sistema o pátio coberto com a quadra tem uma pequena arquibancada que vocês estão vendo aqui isso aqui é o uma torre padronizada de elevador para deficientes tem um hallzinho aqui com esse vitro e aqui o elevador com as vigas de travamento isso aqui tinha um fabricante que pegou um contrato de fornecer essas torres para escolas novas e escolas existentes e aí foi um período curto onde foi obrigatório usar esse componente vocês usaram? não sorte porque é esquisito isso vinha tudo tinha que fazer desse jeito com esse vitro com essas vigas eu tinha feito originalmente uma torre só de bloco de concreto simples mais limpa dava para resolver o elevador e tudo mas tinha esse fornecedor e tinha que adotar isso aí isso aqui também é um padrão da FDE essa cachilharia basculante econômica dizem eles que é o mais econômico para se quebra vidro troca vidro é vidrinho pequeno todas as escolas usavam e usam ainda esse componente a quadra então com a luz lateral difusa pelos brizes é uma coisa confortável eu usei essas cores aí cores primárias mais o verde um sentido didático até e o azul no fundo da quadra para realçar a trave e a tabela dá um contraste muito demorado oito e meia já bom a primeira obra essa é uma obra em alvenaria em bloco de tijolo à vista ou fechamento é estrutura de concreto moldado em bloco é uma casa relativamente pequena 150 metros 1985 isso aqui ela abre para um pátio nordeste continuação da sala uma orientação boa e tem o que caracteriza mais além da estrutura regular é um vão de 6 metros aqui esse fechamento em elementos vazados industrializados e com vidro colocado direto no elemento vazado vidro massa de vidraceiro tem um pequeno rebaixo por dentro colocar o vidro botar a massa e com isso você faz panos de vidro grandes como esses aqui de uma forma bastante econômica e com a vantagem de para essa orientação por exemplo esse sol que está entrando aqui nordeste no verão esses 10 centímetros de largura aqui onde o vidro fica recuado no verão tem sombra projetada no inverno entra o sol funciona como um brise isso é uma solução um elemento construtivo muito usado desde os anos 40 o rino leve usou muito esses elementos vazados desse jeito e tem uma eficiência muito grande esse essa foto aí deve ser no inverno a sala tem um pé direito duplo instalações aparentes uma laje com elemento cerâmico são é uma nervurada de caixão perdido alojada dentro de elementos cerâmicos eu vou fazer um croqui aqui para explicar melhor tem isso é um bloco cerâmico assim estrudado ele tem isso o outro bloco faz isso aqui aí você é uma moleza desenhar nessa lousa com essa pauta aqui sai tudo bonitinho está vendo isso aqui isso aqui é um tijolo cerâmico com os furos vocês conhecem tipo tijolo baiano aqui nesse caso aqui era um ferrinho colocado assim com estribo colocado assim que prendia na malha de ferros aqui da laje aqui enche de concreto então pronto então você tem a laje com a compressão a viga e a forma é a cerâmica que fica nesse caso isso aqui seria para uma laje nesse caso que tem seis metros de vão lembrando bem agora tem mais um bloquinho deitado aqui sabe isso aqui é isso aqui é 20 mais 20 40 centímetros 40 da nervura é um pouco maior não um bloco simples não então pode apagar a aparência é essa daí que é muito bonito uma coisa de cerâmica quem usou muito esse tipo de coisa primeira vez que eu vi isso arquiteto Carlos Milã arquiteto muito importante casa do Roberto Milã do irmão dele a laje era feita assim uma obra de 1961 impressionante me impressionou muito quando era aluno da FAO gostava muito daquela casa fui algumas vezes lá tinha uma luz muito bonita uma luz acaba dando uma luz quente gostosa para a casa é isso que está aqui instalações aparentes aqui muito bem feitas de cobre tudo muito rigoroso é aquilo que entre nós na FAO na arquitetura de São Paulo nos anos 60 70 se dizia a procura da verdade construtiva todas as coisas visíveis e o trabalho dos operários visível também com todas as suas eventuais imperfeições aí muito bem feito aqui dá para ver melhor a laje vocês estão vendo isso aqui é laje extrudada dá para ver as marcas da extrusão na cerâmica o que é aquela casa é perto do porto seguro perto do porto seguro o colégio porto seguro bom aqui a obra de concreto moldado em loco a meu ver tem é uma estrutura quer dizer essa técnica construtiva permite que você molde o concreto com a forma que você quiser faz a forma funde o concreto na forma nesse caso essa forma curva em arco é um arco uma casca de concreto você consegue com uma espessura média relativamente pequena aqui em cima tem só 12 centímetros aqui 30 fazer um vão livre grande e muito leve aqui está a casa no meio de um jardim foi a certeza de que se iria ter um jardim expressivo como esse porque o programa era relativamente pequeno em relação ao terreno terreno de 2 mil metros quadrados o programa não chegava a 400 a certeza que ia dar para fazer um jardim expressivo levou a adoção desse desenho dessa casca de concreto essa ideia de uma coisa leve permeável apoiada em quatro pontos nas extremidades no terreno e com vista em toda a volta dá para ver aqui com a casca já desformada que você tem uma permeabilidade muito grande com uma estrutura como essa a casca foi complementada com essa laje transversal e patamares no terreno um dois três patamares no terreno o terreno tinha uma uma declividade suave nessa diagonal aqui lá era o ponto mais alto dá para ver no muro de divisa do fundo do vizinho e o ponto mais baixo aqui abaixo esse ponto aqui é aquele vértice lá a casca tem como vocês estão vendo aqui tirantes para esse empuxo lateral e tirantes aqui também porque isso aqui vem a ser um pórtico inclinado também tem esforço horizontal na fundação esse desenho aqui é o desenho da estrutura está meio apagado mas dá para ter ideia você tem uns ferros um pouco mais robustos aqui no pórtico que é isso que está aqui mas a casca mesmo é uma malha leve por cima outra por baixo porque trabalha praticamente a compressão a tração toda da estrutura vai para o tirante que está aqui embaixo ancorado nessas sapatas tirante é isso que está aqui é uma peça do tirante nesse S tirante principal aqui 40 por 40 de concreto com uma bainha para os cabos de proteção um tirante protendido para não ser deformável para ser absolutamente rígido os transversais são esses aqui são tirantes de 20 por 40 também protendido essa imagem está meio queimada aí nessa resolução não está não está dá perde detalhes aí está a casa já pronta com o jardim crescido esse lajão que atravessa a casa cobre a garagem à direita o meio nível rebaixado 1,30m abaixo com piscina terraço e sala a casca o grande lajão a casca aqui de novo instalações aparentes o que a gente fazia sempre muito bem feitas aqui também a construtora era a construtora Sempla melhor construtora para casas em São Paulo fazia as casas do Paulo Mendes da Rocha do Artigas do Sérgio Ferro excelente construtora fiz muita coisa com eles a casa das abóbodas de bloco é da Sempla a casa anterior do Morumbi também da Sempla aprendi muito com o engenheiro dono da Sempla Osmar Souza e Silva excelente engenheiro muito muito inteligente muito experiente muito aberto a a invenções invenções novas aqui dá pra ver os três níveis isso aqui vem do Artigas essa casa essa organização do programa em três níveis o Artigas fez pela primeira vez na casa Baeta em 1957 não é? se eu não me engano hã? hã? em 1956 em 1957 e esse arranjo espacial dos três níveis dos meios níveis foi desembocar no prédio da FAO em vários outros edifícios públicos maiores mas o Artigas ensaiou isso primeiro em casas é uma organização espacial muito interessante isso aqui é dormitórios serviço e garagem aqui embaixo sala de jantar estar é esse nível aqui aqui tem uma coisa que também vem do Artigas essas torres hidráulicas hidráulicas aqui torres que contém que está aqui torres com banheiro no nível superior banheiro embaixo caixa d'água aqui em cima ainda internas abaixo da cobertura e e com isso quer dizer você concentra aqui os espaços obrigatoriamente fechados lavatório por exemplo veio para fora veio para essa circulação aqui essa varanda interna que liga os quartos a planta então é uma planta bastante aberta espaço bastante fluido com um fechamento só de cachilhos dando a volta aqui o que sobra das torres é fechado com cachível aqui é uma vista da sala essa varanda interna dos quartos uma torre outra torre e os quartos fechados com portas de correr basculantes grandes basculantes para integrar esse espaço inteiro e fazer uma ventilação cruzada e por convecção também os três níveis um metro e trinta um metro e trinta aqui de novo o ladrilho hidráulico um óxido de ferro a torre aqui essa cachilharia eu tive durante a obra quer dizer fui mudando fazendo outras versões eu cheguei a a desenhar várias versões mas tive aí uma coisa muito importante foi a experiência desse engenheiro ele pegou era o melhor serralheiro que tinha em São Paulo que veio para reuniões na obra a gente discutia eu passava a linha para o que a gente tinha discutido os detalhes esse serralheiro vinha na semana seguinte pegava esses detalhes fazia protótipos pequenos protótipos desses perfis esses que estão aqui vocês estão vendo são dois tubos de 4x8 de chapa de aço o vidro fica no meio é preso entre os dois tubos esse tubo era muito importante tudo isso porque essa casca sobe e desce com calor e frio aqui no meio chega tem uma variação de 3 centímetros entre o inverno temperatura menor então tudo isso aqui os vidros estão soltos entre dois perfis e mesmo esses tubos aqui tem ferros que entram soltos dentro da casca sobe e desce e por conta disso é uma estrutura relativamente flexível ela é articulada ela tem dimensões mais grandes para resistência a vento e tudo para chegar nesse desenho não foi fácil eu fiz vários desenhos e tinha a sorte de ter esse serralheiro esses engenheiros e tinha especialmente eu tenho que lembrar eu tenho que lembrar o Osmar tinha um encarregado geral das obras que corria as obras para ver o que estava faltando o que precisava levava equipamentos era o seu monteiro o seu monteiro o Osmar conheceu como mecânico ele era tinha uma oficina mecânica na vó Augusta era o Zé da Augusta e aí o Osmar era freguês do do seu monteiro mecânico e um dia o seu monteiro que era excelente mecânico famoso eu estou cansado disso tudo não sei o que aí o Osmar você não quer trabalhar comigo pegou um supermecânico que vocês podem imaginar para resolver uma questão como essa que eu tinha desse cachilho a participação do monteiro foi fundamental tinha o serralheiro tinha o monteiro um supermecânico para resolver questões de fixação e de essas portas aqui são basculantes uma porta de aço que tem contrapeso aqui de chumbo também o monteiro foi fundamental para para me orientar no desenho eu fiz esse projeto aqui saí de 72 era novo tinha 28 anos e tive a sorte de ter essa equipe toda para fazer chegar nesses detalhes aí a ideia da transparência da presença do jardim em toda a volta que aparece bem nessa imagem essa é a primeira obra com estrutura de aço é uma obra muito simples é uma reforma foi a primeira vez que eu usei uma estrutura de aço mesmo isso é 1980 exatamente aqui tinha esses sobradinhos tinha dois sobradinhos que já tinham sido reformados em conjunto para uma clínica médica aqui tem um sobradinho vizinho então tinha essa entrada para carro para o fundo do quintal um muro de divisa entre os dois sobradinhos uma entrada outra entrada que ficou aqui isso aqui é o próprio espaço da galeria principal que é o quintal coberto por essa estrutura metálica tem uma coisa aqui simpática dessa pracinha de entrada balizada aqui por esses pau-ferro um espaço de transição entre a rua isso aqui é a rua Estados Unidos não existe mais a galeria ela durou muito tempo durou até uns 10 anos atrás 8 anos atrás foi reformada foi a minha cliente que tinha esse imóvel alugado é uma coisa muito barata essa obra foi baratíssima num imóvel alugado os sobradinhos eram de locação ela teve essa galeria muito importante na época em 1980 foi inaugurada tinha muitas atividades tinha acontecer de tudo aí até eu vou lembrar aqui vou lembrar galeria são paulo ela esse teve um dia que eu estava passando a noite vi luzes acesas assim num dia de semana aí eu parei o carro fui lá ver o que estava acontecendo isso alguns anos depois de estar pronta a galeria e aí tinha na frente dessa parede tinha um tablado com um piano de cauda aqui eu entrei e perguntei o que vai haver aqui o pessoal estava ensaiando iluminação tinha técnicos com refletores vai ser um concerto do Arthur Moreira Lima amanhã aí acontecia de tudo na galeria aí foi muito simpático eu estava num mezanino deixa eu passar aqui 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 tinha refletores com luz outros aqui eu estava aqui conversando com os técnicos entrou o Arthur Moreira Lima que chegou no piano naquela parede o piano estava lá no canto aqui aí ele chegou tocou uma nota assim está muito duro está duro fiz uma cara aí eu falei oi espera aí e aqui junto de onde eu estava aqui esses isso aqui é um Zeta Flex vocês devem conhecer isso estava começando a ser fabricado nessa época um produto industrial de uma espécie de persiana horizontal que cobre carros na frente dos sobrados abre para deixar entrar a luz para a sala fecha para cobrir o carro abre e fecha não chove muito leve foi o que foi adotado aí porque era uma reforma tinha que acabar rápido tinha que ser econômico e não tinha ainda a solução reforma às vezes a gente começa a obra e tem coisas meio em aberto na planta de prefeitura esse espaço aí foi aprovado como pátio pergolado tinha uma pérgola aqui em cima pátio para esculturas porque a área construída já estava no limite dos sobradinhos aí fomos em frente na confiança que íamos assar uma solução vamos dizer ortodoxa ou não para resolver isso como um pátio pergolado na verdade estava difícil porque a gente usava muito um artifício nessa época até hoje fazer viga calha como se fosse uma pérgola vigas calha depois cobre com fiber ou cobre com vidro depois do abit na confiança de faz e cobre depois do abit entretanto esse terreno é péssimo com os Estados Unidos um brejo embaixo do lado da frente do clube paulistano ali não dava para fazer fundação profunda se não tinha como apoiar uma pérgola para vencer esse vão de 12 metros e estava essa questão eu tinha um dia levei um orçamento que eu pedi para indústrias fichê de uns chedes de estrutura de alumínio muito sofisticado que era uma coisa para montar rápido também depois do abit mas só que era caríssimo e a minha cliente quando vê esse orçamento estourou não dá eu não tenho dinheiro para fazer isso imóvel alugado eu não vou botar essa grana aqui eu tenho que inaugurar daqui três meses dois meses eu tenho que inaugurar e aí ela era essa minha cliente a Regina Boni mulher do Boni famoso Boni da Globo mãe do Boninho hoje mais famoso Boninho é esse que faz o PBB não é isso? bom ela era muito nervosa estourada uma ótima pessoa muito inteligente mas tinha essa coisa desbocada ela no meio da obra rolava uma reunião toda semana que ela ia aqui no meio tinha uma mesinha de madeira que a gente abria desenho abria orçamento no meio a obra subindo aqui bloco de concreto subindo nessas paredes ela explode no meio da conversa mas eu estou te pagando para você resolver meus problemas você me traz um problema desse desse jeito alto todo mundo parou a obra toda parou o mestre da obra ele estava encostado aqui o Roberto de uma certa distância prudente da encrenca aí essas saídas nessa época eu fumava fumei por 25 anos eu fumava então peraí aquele momento que você puxa um cigarro do maço sem isqueiro eu vou lá Roberto saí do meio aqui e foi até o Roberto Roberto me dá fogo Roberto aí o Roberto acendendo o meu cigarro eu falei assim doutor se eu me desculpe se eu falar uma besteira mas será que não dá para resolver com esse tal de Zetaflex que estão anunciando na televisão eu falei puta Roberto mas que genial matou a charada e virei e voltei Regina está resolvendo a questão o Roberto lembrou aqui Zetaflex assim 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 estão anunciando na televisão etc baratíssimo deve ser baratíssimo que todo mundo está pondo aí na frente do Sobrado para cobrir carro e assim foi que o Zetaflex apareceu nessa obra saiu realmente muito barato foi muito rápido eu conto essas coisas porque eu conto essas coisas porque tudo no processo de obra quando você está envolvido com a obra e o seu projeto tem um compromisso com a obra você está necessariamente tem que prestar atenção em coisas desse tipo e às vezes quantas vezes eu acabei incorporando sugestões de operários de engenheiros e até de clientes também nesse caso foi fundamental eu conto essa história com o maior prazer então voltando ao dia a noite que estava lá o Arthur Moreira Lima foi lá fazer um ensaio ver como é que estava o som se estava em ordem iluminação testar muito duro aí eu fui aqui e falei mas espera lá abri um pouco aqui toca de novo ah melhorou abri um pouco e com isso veio do lado de cá que tinha outro está vendo foi regulando afinando o espaço deixando ele menos duro deixando passar o som absorver mais refletir acabou dando uma um arranjo para o Arthur Moreira Lima que foi isso aqui na frente em cima do do piano praticamente fechado e os de trás abertos quer dizer acabou com a simetria com reverberação e refletiu fez uma espécie de concha acústica né e foi aos poucos o Arthur tocando lá e tal não volta um pouco vai não sei o que foi uma afinação do espaço foi muito especial quer dizer essa galeria teve teve essa história toda foi importante né foi uma obra que foi muito publicada assim na imprensa né em jornais revista revista veja porque é claro que a Regina conseguia todo tipo de publicação eu fiquei famoso por causa dessa obra aí viu Fernando essa foi uma obra que eu fiquei conhecido uma mera reforma simplesinha de estrutura metálica por conta dessas questões aí de ser uma reforma deixa eu voltar um pouco tem essa viga atirantada aqui para apoiar o Zetaflex isso veio depois tem o Zetaflex é um componente padrão então qual é o módulo padrão da Zetaflex é 5 por 5 né então C5 e tem aqui um um domo corrido de fiber para apoiar isso essa viga atirantada uma coluna aqui e um cachilho muito simples também um cachilho de ferro aqui os dois sobrados tinham 4 dormitórios dois de cada que ficaram integrados nesse mezanino por aqui vinham os carros esse ângulo de 45 já existia também que era a cozinha dos sobradinhos era um puxadinho aqui para trás cada um deles então foi a primeira obra também em 1980 em que eu fiz alguma coisa fora do ângulo reto foi isso aqui por conta é uma pré-existência já tinha o ângulo de 45 e ele veio a ser deixa eu voltar desculpa aqui isso aqui veio no 45 também esse pano de vidro na frente tá aqui era um espaço que punha esculturas visíveis na rua aí tem uma casa de estrutura de aço uma casa Alphaville isso é 1981 é um era o Alphaville 5 que era uma coisa nova absolutamente escampado não tinha casa nenhuma foi a primeira a segunda casa desse Alphaville muito vento uma paisagem bonita para as costas da foto aqui essa aqui essa planta tá aqui mostrando essa ala que tá aqui essa parede de tijolo é essa vento sul de lá vista bonita pra cá um pátio então dá um pátio protegido do vento olhando pra pra vista e o terreno caía vocês estão vendo aqui acabou dando essa esse pilotia aqui no lado de cá isso é consequência da implantação as estruturas aqui tem pedra a rima a rima de pedra que é isso que tá aqui alvenaria de tijolo isso é alvenaria de tijolo portante são duas paredes com pilaretes dentro os pilaretes de concreto apoiando lajes pré-fabricadas aqui uma ala de quartos uma outra ala de quartos de casal estúdio de da minha cliente que era artista então isso aqui é um ateliê uma sala íntima isso sobre esse piso aqui a estrutura de aço aparece aqui onde vão os livres eram maiores pra sala terraço em balanço terraço coberto vão livre maior aí aparece a estrutura de aço que vem pra cá então tem tijolo pedra aço e madeira nos fechamentos essa esse discurso aí com todos esses materiais foi uma pra mim uma novidade essa casa tem uma certa abertura pra mim ela é contemporânea da da galeria São Paulo mesmo ano e ela é a primeira vez que eu também fiz um volume em planta assim um volume não regular escapei do paralelepípedo né tem essa essas alas assimétricas né e essa variação de variedade de materiais que eu imagino estejam vamos dizer de acordo e rigorosamente corretos nos lugares onde eles estão e nas funções que eles estão desempenhando quer dizer é pedra pra rimo alvenaria de tijolo né direto no terreno aqui nesse caso aqui tem alvenaria de tijolo também na parte de trás de fechamento sobre a estrutura metálica a estrutura metálica é necessária pra fazer alguma coisa leve vencendo esses vão livres e com essa variedade também de dimensões aqui na planta e a madeira no fechamento né foi uma obra importante pra mim como abertura em termos de geometria e de uso de materiais então está aqui o tijolo a madeira aço né um terraço grande com balanço grande de três metros uma abertura aqui com vidro em cima você está fazendo o terraço descoberto abrigando mas joga a luz lá no fundo da sala um terraço largo assim corrido na frente de uma sala acaba escurecendo muito a sala então tem duas aberturas como essa deixa eu mostrar de novo aqui na planta são essas aqui ó duas aberturas que dão uma luz muito confortável pra essa sala e na rua pra rua tem esses volumes mais fechados que é pro sul isso aqui já vem a cozinha pra cá a entrada da rua o carro para de ré aqui eventualmente pra descarregar direto nessa dispensa na cozinha e por aqui se entra já pra aquele piso interno mais alto ou se sobe pra um sala de jogos na cobertura isso pras crianças com acesso direto da turma sem passar por dentro da casa sem incomodar a vida da casa e a última obra de estrutura de Aça essa é uma agência Banespa em Santo Amaro é é é um terreno pequeno de esquina terreno de 500 metros quadrados o Banespa Banco do Estado de São Paulo nessa época tinha uma agência só em Santo Amaro né e todo pagamento de funcionários públicos era feito através do Banespa na época de os dias de pagamento dia 5 de cada mês eu fiquei sabendo que a fila da agência Banespa dava a volta no quarteirão né de tanta gente então essa agência aqui foi me pediram pra fazer uma agência muito simples num terreno pequeno que eles tinham que não sabiam ainda muito bem o que fazer uma coisa que fosse eventualmente provisória pra ser desmontada mais adiante mas pra atender os funcionários públicos é uma agência exclusiva de funcionários públicos foi o que me pediram por um preço então o menor possível e o mais rápido possível porque tinha uma situação de emergência né então essa estrutura de aço aqui são pórticos que estão a cada 7 metros né vencendo um vão transversal de 14 metros é um espaço aberto grande uma agência bancária com uma área de serviços aqui nesse módulo fechado né aqui tá uma foto da obra mostrando o pórtico com 14 metros de vão né esse pórtico que aparece aqui em detalhe era um um uma peça oca de chapa de 3 milímetros de espessura né essa chapa dobrada aqui de 3 milímetros com essas soldas né então uma coisa muito leve fazia a coluna e a viga vencer o vão de 14 metros né tinha só que ter esse cuidado né dessas alvenarias de bloco aqui ter essa articulação porque aço e alvenaria de bloco trabalha diferente você junta uma com a outra você tem fissura entre as duas obrigatoriamente variação de temperatura e movimentação então isso que está aqui é uma peça em U soldada né na peça principal que vocês estão vendo aqui e a cada fiada entrava um ferrinho em U assim dobrado e isso esse vazio aqui foi sendo na medida que ia subindo preenchido com uma argamassa de cimento e areia né amarrada então nesses ferros isso veio a ser então vinculado à parede a fissura que obrigatoriamente ocorre ela dá a volta aqui em volta né isso fica solto como se fosse uma articulação a fissura acontece aqui não passa água porque ela dá a volta toda não passa vento né eu ainda fiz esse essa saliência essa moldura na argamassa aqui pra uma chuva de vento meio na diagonal não ter uma pressão aqui sobre a água pra forçar a água a passar por essa fissura né então esse é um detalhe importante que veio a fazer todas as alvenarias nesses encontros tem essa obra aqui uma coisa que já tinha aparecido na galeria São Paulo primeira vez que eu fiz isso eu nesses anos 80 começo dos anos 80 deixa eu voltar aqui essa parede parede principal aqui da galeria São Paulo é um retângulo áureo né seção áurea eu fiz essa primeira vez foi aqui e depois eu fiz muitos projetos com com essa regra com essa ideia da seção áurea que é uma coisa que os antigos os clássicos usavam muito até o Le Corbizet né andou fazendo muita coisa com seção áurea as fachadas ele fazia uma composição com seção áurea que era aquele espécie de ajuste fino assim na proporção eu tava aqui com a planta que eu tinha dava um espaçamento modulação da estrutura né e altura o pé direito do próprio espaço da agência tava perto da seção áurea então é o caso de você pegar e fazer e ajustar a seção áurea vocês sabem que é isso aqui você a relação entre os lados do retângulo né a relação a razão A sobre B é igual a B sobre A menos B a diferença dos dois com isso né você subtrai isso aqui também é um retângulo áureo você subtrai um quadrado você tem um outro retângulo áureo na vertical subtrai um outro quadrado e tem um outro retângulo áureo então esse desenho da fachada essa fenestração foi feita segundo essa série de retângulos áureos o que dá uma coisa harmônica eu acho eu andei fazendo muita coisa com isso com seção áurea nesses anos 80 aqui aparece é uma coisa muito simples essa construção vocês estão vendo um basculante simples só com uma tela repuxada de proteção solar e aqui é aquela moldura que eu acabei fazendo na argamassa para proteger a junta aqui não precisava fazer mas aí o quadrado inteiro está realçado ressaltado com isso era isso aí era 1983 83 82 83 é uma época onde o que estava na moda era o pós-moderno estava entrando na moda durou dos anos 80 inteiro até um pouco dos anos 90 essa moldura de alvenaria aqui de argamassa que tem essa função de proteção e tudo eu acabei fazendo porque foi um consultor que me indicou essa hipótese olha para você fazer essa junta você tem que proteger a junta com chuva de vento se você puser uma moldura um perfil que conduza a água para baixo a ideia da moldura do ornamento que foi abolido na arquitetura moderna o Adolf Lohs falou que o ornamento é um pecado então as superfícies de paramentos com alvenaria e concreto etc mas basicamente revestidas com aberturas sem nenhuma moldura essas molduras que na antiguidade sempre compareciam junto a janelas a portas com desenhos simbólicos de acordo com estilos essas molduras não era só para embelezar mas era para conduzir a água a água não ir direto nos cachilhos você minimizava muito a manutenção de cachilhos conduzindo a água através de uma moldura dessas vamos dizer ardeco dando voltas a água descia não ia para o cachilho isso foi abolido na arquitetura moderna o pós-moderno veio a ser uma crítica e reação a coisas desse gênero na arquitetura moderna certas normas muito rígidas certos dogmas ornamento é um pecado e saiu a fazer ornamento rigorosamente o pós-moderno é cheio de ornamento tem um exemplo aqui do lado esse edifício do Banespa na Praça da República na frente do Caetano de Campos onde você tem uma coluna que de repente morre no meio de um pano de vidro com um capitel não tem? ornamento só eu nesse momento eu acho que o máximo que eu fiz de pós-moderno é isso aqui essa moldura foi o o maior pós-moderno que eu fiz o maior pormenor pós-moderno que eu fiz foi essa moldurinha mas não houvesse vejam vocês como é que são as coisas não houvesse esse movimento que tinha uma atitude crítica em relação à arquitetura moderna estava na moda não houvesse isso eu não teria me permitido fazer isso aqui é o máximo de pós-moderno que eu fiz além dessa composição eu acho que essa ideia de composição com sessão áurea também estava estava no ar pouca gente usou sessão áurea nessa época mas essa ideia de voltar a uma coisa de composição clássica é uma coisa que estava no ar para mim essa obra com uma fachada meio simétrica vocês estão vendo aí simétrica e a fachada de lá que não tem nenhuma foto vocês podem intuir com isso aqui está vendo também era simétrica tinha uma janela corrida aqui uma ventilação embaixo aqui com elemento vazado de concreto mas tinha uma simetria ainda mais com esse essas duas águas aqui essa fachada é mais pós-moderna ainda veio a sepa não dá para ver aqui pronto eu termino com essa coisa meio com uma certa autocrítica no ar para depois mostrar rapidamente só para provocar vocês isso eu vou mostrar a partir daí são estruturas de madeira industrializadas que para mim foram uma coisa muito importante foi uma série de experiências que eu fiz no fim dos anos 80 anos 90 já faz mais de 10 anos que eu não faço nada de madeira mas tudo bem mas foi uma série de experiências do fim dos anos 80 anos 90 e que para mim foram importantes para enfrentar terrenos muito difíceis com topografia difícil e foi esse sistema construtivo veio a ser estratégico para isso e foi mais que para mim que para mim